Música Vamos declarar mais uma vez, declare comigo As minhas mãos me ensinou e me conhece Quebram também Música 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 O fogo não me queima, nas águas não vou afundar Pois estás com o fio, não estou sozinho Eu estou vagado Eu vou vivo no que vem, vivo no que vem Eu estou tão certo como o ar que eu Acho que eu preciso de um ar Transfuso minha vida ao meu E o poder ao meu E o poder ao meu Eu vou sair do meu Tigo, tigo, tigo Tigo, tigo Tu vai dar Cante comigo Vamos Vai Cante E tem correnta saudade Tem correnta saudade Tem, correnta saudade Andava no caminho Viva a vida Estou potente porque Cristo me ama Estou potente porque Cristo me salvou Esse é o motivo da minha alegria Por isso todo dia, noite, noite e dia